. 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 Aplausos Não deixe ele trabalhar isso, ele está querendo ganhar tua latela Bora do chão, bora do chão Bora Semi, balança o quadril aí para ir para a perna dele para entrar, vai Está tentando jogar a bola com outra mão, Semi Balança o quadril aí, cara Bora Semi, bora Semi, seis minutos Boa isso Vai tentando criar espaço para entrar Está segurando a tua bola, Semi, não deixa ele quebrar a tua cabeça para lá não Batei essa pressão nele, batei a pressão no ombro Batei a pressão no ombro Batei a pressão no ombro Balança, balança Balança, seis minutos, bora Não para, Semi, não desiste, cara Vamos, bora, bora Segura na tua calça, Semi Pega dentro da boca da tua calça, Semi, para não quebrar essa pegada Bora Semi, segura na boca da tua calça para não quebrar essa pegada Agora, Semi, não desiste, cara, não desiste Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora, bora Victor Silveira Santos, you have one minute to report I'm sorry, I got five minutes to report to back one Record number one Back one, five minutes For Victor Silveira Santos Estou só querendo quebrar o teu foco. Bora, bichão. Bora, bichão. Não está pegando aí, não. Estou só querendo quebrar o foco aí da posição. Vai! Vai! Vamos lá.